O que é isso? O que é isso? Tá, tá, tá. É, eu me tô. Agora vai fazer. O que é isso? Uhul! 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 Eu acho que o que é isso aí, né? Eu acho que o que é isso aí, né? É isso aí. É isso aí. Ferro! Hashtag Fuga. Ferro! Tainé! Tainé!